E aí galerinha, bem-vindo ao canal do In4Tel Gamer Daniel. Hoje a gente vai falar sobre o tão desejado processador que vocês pediram aí nos comentários, que é o 8400F e o 8700F em 12 jogos. Também vamos mostrar o desempenho do 7500F, que é um processador diferente do 8700F, né? A gente vai explicar mais à frente. E a Série G também, para vocês terem um parâmetro de compra, como vocês pediram aí nos vídeos anteriores. E aqui o desempenho dele, né? O 8400F tem um desempenho similar a 8600G. O 8700F tem um desempenho similar a 8700G. E o 7500F, ele fica entre o 7600X e o 5600X3D. Por quê? O 8400F e a Série G lá, tem aquela limitação de X8 por PCI. O 7500F, mesmo sendo da Série F, ele não tem limitação de PCI. Ele tem todas as linhas igual ao 7600X ou o 7600. Ele não foi limitado pela AMD, né? O 7500F é um processador muito melhor que ali os seus cordivantes abaixo. Lembrando que esse desempenho de 133 frames do 7500F, 123 frames do 8700F e 118 frames do 8400F, é em Full HD, um jogo no alto, com a 4090F. E esse desempenho vai ser o mesmo em 2K e em 4K. Esse aqui é o limite de FPS que eles levam. Se você pode ver ali no 7800X 3D no topo, essa placa entrega 181 frames no máximo com o melhor processador do mercado. Então você tem uma perda de 70 a 50 frames utilizando esses processadores com mais baixo custo. E você pode ver ali que o 6700X, mesmo sendo um processador com 8 barra 16, ele perde para o 8400F e o 8600G, que são 6 barra 12, pela tecnologia mais antiga, IPC menor, e não tem o 3DV Cache da AMD ali no Ryzen 7 5700X 3D. Então aí, escolha aí o seu processador. A galera que perguntou qual processador da Intel é equiparável a ele está ali. É um 12600K, é um 12400, um 14400, um 13400. Fica na média do 5700X 3D ali. Então esse é o equivalente a esses processadores ali, tá? O 12400 com o 8400F, que não faz sentido, sendo que o 12400 custa 600 reais, então é muito maior você comprar o 12400. A AMD é melhor para upgrade e você equilibra a balança. O 13400 vai equilibrar ali com o 5700X 3D, o 13400 e o 14400. E o 7600X também vai ficar nessa faixa de equilíbrio ali. Então esses são os equivalentes com a Intel, para quem perguntou no vídeo anterior, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva, ativa o sininho, dá trabalho para fazer, não deixe de se acompanhar os vídeos, valeu, falou e tchau, tchau!